Música Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos que nos acompanham aí pela TV Prevê, TV Câmara, também pela Rádio Oliveira, colegas do plenário, colegas aqui dessa casa, boa tarde. Senhor Presidente, nesse momento aqui, Natalino da Vida Silva, assumindo, hoje o assunto que eu gostaria de trazer para essa tribuna, na tarde dessa segunda-feira, é sobre mobilidade urbana, nós vivemos numa cidade onde o trânsito não para de crescer, a situação econômica das pessoas tem melhorado, então todo mundo tem o seu carrinho e a gente está chegando numa situação cada vez mais difícil, a gente sai de casa, as pessoas sempre estressadas, sempre atrasadas para chegar nos seus trabalhos, eu gostaria de chamar umas fotos aí, da TV Câmara, por favor, que seria uma boa solução para incentivar o uso de bicicletas, essa foto foi um amigo que mandou dos Estados Unidos, que é um suporte para transportar bicicleta que fica acoplado na frente do ônibus, esse no caso ele é retrátil, quando não está usando ele fica rente ao ônibus e tem alguns modelos que inclusive já estão sendo utilizados em São Paulo, que são fixos, então eu queria deixar essa sugestão para a Indurbi, está vindo aí então o novo plano de mobilidade, tem um projeto sendo desenvolvido agora para final de ano, que fala sobre a reformulação do trânsito na cidade, transporte público, eu gostaria de deixar essa sugestão para que fosse estudado a possibilidade, até mesmo das próprias concessionárias, sabemos que vamos ter licitação também em final de ano, e que seja levada essa ideia da possibilidade de termos em alguns ônibus pelo menos, esses suportes para transportar bicicletas, nesse projeto que está sendo desenvolvido pela Indurbi, está prevista uma ciclovia que sai aqui do Poupa Tempo, passa pelo Nundiasis, vai até o Meridota, o que significa isso? Os trabalhadores podem muito bem na hora de vir trabalhar, vir para o centro da cidade, que é descida, na descida todo santo ajuda, vem com a sua bicicleta trabalhar de manhã e de repente pode estar voltando com a sua bicicleta no ônibus à tarde. Fica aqui a sugestão para a Indurbi, tenho certeza que o pessoal da Indurbi está nos assistindo, está nos acompanhando, se não estiver nos assistindo agora com certeza vai assistir mais tarde, fica essa dica, nós temos que pensar em modernidade, Bauru é uma cidade que não para de crescer, e seria muito importante que o nosso executivo, a Indurbi, pensasse com carinho nessa possibilidade, até mesmo para incentivar o uso das bicicletas no nosso município. Eu gostaria de falar também, senhor presidente, de um outro assunto, que eu vou chamar as fotos também para a TV Câmara, que é sobre a regulamentação de ciclomotores. O que vem a ser ciclomotores? Os senhores, com certeza, já começou a trombar com pessoas, a encontrar pessoas nas cidades, tromba também porque as pessoas, primeiro secretário, tromba também porque às vezes a pessoa não tem habilitação e acontece muitos acidentes também. O que significa isso? O artigo 129 do Código de Trânsito Brasileiro fala que é de responsabilidade dos municípios a regulamentação dos ciclomotores. O que acontece? Em Bauru cresce muito o uso desses ciclomotores e não tem uma regulamentação. A polícia militar está muito preocupada também com o crescimento do uso desses ciclomotores e, como não tem uma lei específica municipal, eles estão impedidos de agir. O que está acontecendo? Principalmente nos bairros, o número de bicicletas que estão sendo adaptadas para ciclomotores está muito grande. E o que acontece? Vai chegar uma hora que vai acontecer como o Nordeste. O Nordeste está com dificuldade de regulamentar os seus ciclomotores. Por quê? Porque o número de pessoas de uma baixa classe social que tem esses ciclomotores, principalmente aqueles adaptados, é muito grande. Aí o projeto de lei vai para a Câmara dos Vereadores e fica naquele embrólio. Olha, veja bem, se a gente pedir para regulamentar, nós temos um problema social, que é o que acontece hoje com as carroças do município. Tem o problema social. Então, antes que nós tenhamos um número muito maior de ciclomotores no município, antes que essas pessoas comprem ou adaptem as suas bicicletas, seria muito prudente que a Indúrbio Executivo enviasse para essa Casa de Leis, então, um projeto regulamentando o uso do ciclomotor no nosso município. Aí tem a questão da bicicleta elétrica. Como é o caso da bicicleta elétrica? A resolução 315-2009 do CONTRAN também equipara as bicicletas elétricas aos ciclomotores. O que significa? Também precisa de regulamentação específica essas bicicletas elétricas. Então, alguns itens como retrovisores, luz amarela na frente, luz vermelha atrás, emplacamento, recolhimento de taxa de licenciamento, tudo isso vai ter que ser adequado para que esses ciclomotores passem a circular no nosso município de uma forma legal, que as pessoas possam adquirir os seus ciclomotores com mais tranquilidade. Hoje, as pessoas têm a preocupação de adquirir um ciclomotor justamente pelo fato de não saber se é legal dirigir sem carteira de habitação ou não. Enfim, então, fica aqui esse pedido para a Indurbe, falando aqui em mobilidade urbana, que regulamente, o quanto antes, então, mande para cá, para a Câmara dos Vereadores, esse projeto de lei, para nós, aqui da Câmara Municipal, apreciar esse projeto de lei, para que a gente, então, senhor presidente, regule a situação dos ciclomotores no município de Bauru. Quanto à fiscalização dos mototaxis, mototaxistas, senhor presidente, há duas sessões, o Fernando Mantovani, nosso colega, colocou aqui que os mototaxistas estão pedindo para que a Indurbe faça a fiscalização dos mototaxistas. Eu queria reforçar aqui esse pedido para a Indurbe, que faça essa fiscalização desses mototaxistas que não estão andando regular na nossa cidade. Aí o nobre colega Moisés Rossi colocou aqui a dificuldade que a Indurbe tem de fiscalizar esses mototaxistas nos bairros. Ora, nós sabemos que nós temos algumas avenidas importantes do nosso município, como a Nações Unidas, Duque de Caxias, Rodrigues Alves e a Nuno de Assis, que se fizer um trabalho em conjunto com a Polícia Militar, em horário de pico de manhã, a partir das 7 horas da manhã e à tarde, a partir das 17 horas, não será difícil encontrar quem são esses mototaxistas que estão andando irregularmente na nossa cidade. Então, fica aqui, hoje, a minha colocação nessa tarde é toda para a Indurbe, fica aqui toda essa sugestão, e pedindo o reforço, então, na fiscalização dos mototaxistas no nosso município, usando as principais avenidas. Por hoje é só, senhor presidente. Atenção, senhores vereadores. Eu vou suspender a sessão em função de uma reunião na sala da presidência. Portanto, está suspensa a sessão, às 15 horas e 30 minutos. O senhor primeiro-secretário, para proceder a chamada, senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores. 17 vereadores presentes, a coragem mental declaramos reaberta a sessão, às 15 horas e 43 minutos. Continuamos com os oradores escritos. Próximo vereador escrito, nobre vereador Moisés Rossi, que pede a palavra e a terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores desta casa, senhora vereadora, público que nos assiste. Eu queria dizer às pessoas, principalmente aquelas que moram em área de risco e que estão inseridas nas favelas da cidade de Bauru, estão me ligando com bastante insistência e num número bastante grande. Vocês fiquem tranquilos, não precisam se preocupar. O projeto está tramitando na Câmara Municipal, vai tramitar de uma forma tranquila. Os vereadores são pessoas responsáveis, estão tratando o assunto certamente com bastante seriedade. Agora tem que haver o tempo necessário de tramitação, de tirar dúvidas, enfim, de tudo mais, para que o projeto tramite de uma forma tranquila. Então não precisam se preocupar aqueles que estão interessados nas casas, nas eventuais moradias de interesse social que estão sendo construídas. Certamente o procedimento será feito através das SEBs, das famílias já cadastradas. Então não tem que se preocupar. Aqueles que estão preocupados em não sair, porque também tem o contrário, aqueles que não querem, também fiquem despreocupados. Ninguém vai fazer uma desocupação à força ou coisa desse tipo. A ideia é beneficiar o morador, é fazer com que o morador que tem mais dificuldade consiga acesso à moradia, e não o contrário, e não também expulsar alguém de algum lugar. A intenção da lei não é essa. Estabelece-se o diálogo, escolhe o melhor caminho, o melhor local da cidade, enfim, e as pessoas serão relocadas em moradias confortáveis, em moradias construídas de forma adequada, e não é como normalmente é feito nessas moradias de risco. Então fiquem tranquilos. O processo vai tramitar com tranquilidade. Temos mantido o contato com o senhor prefeito municipal. Ele, a princípio, é favorável à ideia, ele não tem nada contra a ideia. E a coisa deve correr de uma forma tranquila. Os vereadores vão analisar o projeto, vão melhorá-lo com emendas, possivelmente, enfim. Mas tranquilizem-se. Tudo vai sair a contento. Hoje, nós temos uma votação bastante importante na Câmara Municipal a respeito da lei de transparência. É interessante que sempre que surgem assuntos na cidade de relevância, surgem os boatos que se espalham por todos os lados e de mil maneiras. É claro que é um assunto que envolve toda a população, porque expõe cada vez mais a transparência na administração pública. Bauru, nesse ponto, é uma cidade privilegiada. Nós não temos o que esconder. O nosso poder público não tem o que esconder. Então nós podemos abrir, não é? Todas as informações dos órgãos públicos, seja das autarquias, seja da administração pública, do executivo, do legislativo. Não tem o menor problema. A princípio, nem precisaria da lei municipal, uma vez que nós já temos a lei federal que regulamenta e a nossa lei apenas sacramenta o que já está regulamentado na lei federal. Nós vamos votar, com certeza, pelo que eu percebo nos vereadores, nós vamos aprovar com tranquilidade essa lei, de forma que esteja cada vez mais acessível à população todas as informações em relação ao serviço público e à administração pública na cidade de Bauru. Nós vamos disponibilizar, não é? Através dos sites de todos os poderes, as informações que as pessoas precisam. E, além disso, é importante salientar também que muitas atividades do poder público é aberta ao público. Por exemplo, as sessões da Câmara Municipal, as reuniões das comissões, elas são todas abertas à população. Nós temos reuniões das comissões na Câmara, é fotografado, é colocado no site, praticamente no mesmo momento, as informações e está aberta ao público também. Quer dizer, a transparência, ela é total. Agora, nós temos que nos preocupar com algumas coisas também. Eu acho que, em colocando o nome e a remuneração da pessoa, nós precisaríamos dizer o porquê ela tem aquela remuneração. Porque, às vezes, nós pegamos um servidor público que trabalhou horas durante aquele mês, muito além das horas normais de trabalho dele. O colega falta, muitas vezes, a pessoa tem que assumir, independente até dele querer. Porque, escuta, não tem ninguém, você tem que ficar. E a pessoa, às vezes, dobra o trabalho, faz horas extras, faz atividades excepcionais, enfim. Então, eu acho que isso deveria constar. Para não parecer só o nome da pessoa, num mês ele ganha muito. Por exemplo, o mês que a pessoa sai de férias, recebe um terço de férias, vem a remuneração do mês seguinte, como é normal em todo trabalhador. Então, nesse mês, o salário dele vai lá em cima. Então, eu acho que deveria colocar também o porquê, tanto de salário base, tanto de hora extra, tanto de décimo terceiro, tanto de férias, tanto do salário do mês seguinte, para que não haja aquele choque também e não acabe fomentando na população uma ideia equivocada do serviço público. Eu acho que deveria colocar todas as gratificações indicando porquê o salário chegou naquele montante, naquele mês, ou, se é perene ao longo do tempo também, dizer o porquê aquela pessoa tem aquele tipo de salário e até, se for o caso, os embasamentos legais que fazem com que a pessoa receba aquele salário. Eu acredito que, de uma forma geral, e a grande maioria dos servidores, recebem salários compatíveis, que não vão muito além. Excepcionalmente, temos aí um pequeno número que vai extrapolar esse limite, então, que se justifique o porquê de ter esses salários mais elevados, enfim, para que não haja um entendimento equivocado. Falou-se aí nos bastidores de uma eventual emenda, eu não tive conhecimento dessa emenda, eu acho que ela não existe, não é? De limitação da transparência, eu não fiquei sabendo, mas acredito que não exista, não. É, sempre tem a turma da agitação, né? Vamos jogar para agitar, enfim. Mas eu acredito que não, a lei, ela deve ser aprovada como veio do Executivo, tem umas emendas ampliando a lei, né? Eu mesmo fiz uma emenda ampliando a eficácia da lei para atingir também a Funprev, né? O pessoal, os aposentados, os pensionistas, enfim, não é? Para que tenham abertura total, para que todo mundo saiba o que todo mundo está recebendo dos cofres públicos, enfim, ou das empresas ligadas à administração pública, aí, Coab, Endurbi e a Funprev também, que paga a pensão, a aposentadoria dos servidores municipais. Pelas emendas que eu vi, elas são para melhorar, para expandir o projeto e não para limitá-lo. Acho que vai ser muito importante para a cidade de Bauru, aumenta a transparência, claro, e aumenta a tranquilidade da população em saber o que está acontecendo, o que está se passando na administração pública da nossa cidade. A grande vantagem da nossa cidade é que não há o que esconder. Os servidores públicos, praticamente todos, tiveram recentemente o seu instituído plano de carreiras e cargos do servidor. Então, quer dizer, já está exposto quanto o servidor ganha, porque saiu publicado no Diário Oficial do Município, nos jornais e tudo, quanto é a remuneração de cada cargo. E agora, eventualmente, vai se dizer quem é a pessoa que está em cada cargo, e isso é importante também para que, eventualmente, se identifique algum nepotismo, alguma situação indevida, que eu acredito até não deve existir no município de Bauru, e se identificar alguma coisa deve ser alguma coisa bastante pequena. Acho importante essa lei, o prefeito teve uma boa iniciativa mandando para a Câmara Municipal. É bom que a gente regulamente, no âmbito da nossa cidade também, apesar de haver a lei federal, para que haja respaldo para a própria administração publicar os vencimentos dos servidores, seja do vereador, seja do prefeito, seja dos servidores de cada poder. Muito bom, a gente deve aprovar com tranquilidade, e que bom que Bauru tenha essa disponibilidade e essa tranquilidade para aprovar essa lei e para apresentar os seus custos e os seus encargos aos munícipes. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador escrito, nome do vereador Nathalie David da Silva, que pede a palavra, terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a todos que nos acompanham, mais uma vez é um prazer estarmos aqui represtando conta da nossa população de modo geral, diante daquilo que realmente nós desenvolvemos e praticamos realmente durante a semana. Senhor presidente, eu quero... tem dois temas a ser tratados nesta tribuna hoje, com vossas excelências, sobre alguns assuntos que não tenha dúvida que também de grande importância. Algumas semanas atrás eu falei nesta tribuna sobre a mudança provisória da base leste da Polícia Militar, que fica ali no Meridota. E, havendo a necessidade da saída dos profissionais que atuam ali naquela base, diante da precariedade e péssimas condições da estrutura física daquela base, que é de madeira, a gente falou aqui nesta tribuna e, com isso, criou, de fato, uma série de pessoas que têm nos procurado, moradores, nos abordaram a falar da preocupação com a mudança que ficaria realmente vulnerável esta região. Mas, de uma certa forma, o próprio comandante da base leste também nos confortou dizendo que as viaturas iriam e vão ser permanentemente fazendo o trabalho que eles fazem ali no dia a dia, semanalmente, naquela região. Então, essa mudança está sendo, de uma certa forma, provocada diante, como eu disse, da própria decadência da estrutura física da base leste da Polícia Militar para a base sudeste, aqui, próximo ali do cemitério Jardim Redentor. Em fusão disso, o comandante da Polícia Militar, manteve um contato com a Prefeitura, buscando aí da Prefeitura um apoio para adquirir uma área física. E ele tem, até de uma certa forma, Excelência, vereador, que ocupa a presidência nesse caso, Marquinho, apresentar ali uma região, a área da regional Meridota. O prefeito, de uma certa forma, ficou de tratar realmente o assunto com seus secretários. A gente tem entendido que até realmente a solicitação é pertinente, mas, de uma certa forma, também, a própria população depende daquela área para que realmente a Prefeitura desenvolva o trabalho realmente concernente àquela região, também. Em contrapartida disso, caso, quero deixar aqui, que esta solicitação do comandante daquela região da Polícia Militar não possa dar certo, ou seja, fluir, eu quero apresentar aqui aos senhores umas imagens de um, ali, fica na Avenida Marca de Paulo Rafael, que é um posto de combustível que está desativado, e que a própria comunidade tem procurado colocar para nós a viabilidade, por que não, que unia nossas forças aí, este vereador está à disposição, para que, de fato, essa área, ao invés de ficar ansiosa, de ficar realmente agregando coisas que realmente todos sabem, o que eu quero dizer aqui, droga, uma série de situações, insegurança para a vizinhança ali em torno, fica numa área bem localizada, ali no Meridota, na Marca de Paulo Rafael, e que a gente está apresentando essa alternativa, caso o comandante, juntamente com a Prefeitura, nós procuramos realmente, de fato, aí, o proprietário deste posto, está realmente aberto aí para realmente ter uma conversa, que eu acho muito importante salutar, e que, sendo assim, a gente, né, tenho certeza que será para o bem da comunidade, de um modo geral. Então, fica aí a nossa colocação, de uma certa forma, entendemos que tudo isso faz parte da própria comunidade, ter aquilo que realmente lhe requer, que é a segurança, que é os trabalhos nossos policiais, nas comunidades da nossa cidade, em locais totalmente pertinentes, públicos. Aí, fazemos um apelo ao governo do Estado, para que, de fato, dê início à construção dessa base física ali no Meridota, que esse projeto da construção dessa base já vem há alguns anos, e eu tenho acompanhado isso com os demais vereadores, principalmente com nossos companheiros aqui, realmente, que representam o governo do Estado aqui na casa, o vereador realmente Arildo e Fernando Montalvani, do PSDB, e que a gente fica na expectativa que, realmente, em 2014, essa base, de fato, ela possa ser concretizada e já realmente mais um passo importante aí para a nossa cidade, obtendo essa base física na região do Meridota, para atender toda aquela região norte e leste da cidade. Outra situação, senhor presidente, eu quero também, a exemplo do que realmente eu tenho comentado aqui na sessão da semana passada, na segunda-feira passada, eu apresentei uma área de descarte irregular de materiais realmente de construção e que estaria sendo colocado realmente às margens da rodovia Bauruia Cangas. E dentre esses materiais de construção que estão sendo despojados ali naquela região, nós temos procurado conversar com a prefeitura através da SEMA e nós entendemos que existe uma quebra de braço existe uma quebra de braço entre a prefeitura e a associação de caçamba da cidade, que é a Astem. Enquanto a SEMA diz que a atividade nesse local é irregular, a Astem afirma ao contrário. A Astem afirma que esse descarte de resíduos nessa área está regular juntamente com a municipalidade. Então, enquanto a prefeitura ela não faz aplicar as leis concernente ao meio ambiente e a preservação realmente dessas áreas de APPs em nosso município, nós vamos deixar aqui realmente bem claro e vamos acompanhar o desfecho para que realmente a lei seja cumprida em nossa cidade. Está aqui uma iniciativa bastante pertinente para a ocasião para que de fato a prefeitura cobre dessas empresas que operem serviços, que prestem serviços à nossa população e que faça dentro daquilo realmente que a lei lhe dá o direito de cobrar. que nós estamos realmente prestando serviço à população e isso está criando de uma certa forma um desconforto senhores e senhora vereadora a toda aquela população. São poeiras, animais mortos, lixo, enfim, é um descarte na cara dura da população e que de fato a prefeitura gestora de um município nos diz que o descarte está sendo irregular e que a Astem afirma que o descarte realmente está sendo dentro dos critérios que atendam à municipalidade. Que municipalidade é essa? Por isso que nós queremos aqui, nós cobramos aqui as leis porque aquilo que nos cabe aqui é fiscalizar as ações que transitam no nosso município. Por isso que nós estamos sempre acompanhando e trazendo aqui para essa tribuna assuntos importantes como esse que as nossas autoridades, os outros órgãos também, que a própria promotoria do meio ambiente, se for o caso, nós vamos acionar, que tem que realmente de fato considerar essas áreas irregulares, está irregular. Imediatamente tem que ter a obstrução, tem que ter a paralisação do descarte desse material porque realmente se existe uma associação que presta esse serviço realmente, que não tenha dúvida que é importante para a nossa população, enquanto o município não apresenta um projeto de fato de resíduo sólido para a nossa cidade, para a nossa população ser beneficiada, nós ficamos aí nessa quebra de braço. e isso o tempo vai se passando, a população realmente vai cada vez mais sofrendo porque são moradores dessas regiões que ligam para nós, nosso gabinete, cobrando uma posição e que realmente nós fazemos a nossa parte, mas que não desistimos de ver realmente essas ações concretizadas, ou seja, ao bem da nossa comunidade. Outra questão, senhor presidente, só me permite realmente a conclusão, eu estive participando de uma ação solene em relação ao início das obras da duplicação Bauruia Cana. Eu gostaria ao dizer ao Estado nesse momento, vamos dar início a essa obra duplicação, projeto pronto, os recursos na conta, as empresas já existem, não tem porquê mais esperar, nós estamos, a partir da manhã, nós estamos entrando no segundo semestre do segundo semestre de 2013, não tem porquê mais esperar, são acidentes diários, eu estou sentindo na pele realmente a falta de dar início a uma resposta que aclama tanto a essa população que transita naquela rodovia Bauruia Cana. Senhor presidente, agradeço pelo tempo que me coube, muito obrigado. Próximo vereador escrito, vereador Paulo Eduardo de Souza, pede a palavra e aterá por 10 minutos. Boa tarde, boa tarde, nobre presidente, na figura do vereador, do nobre vereador Marquinhos da Diversidade, a quem, cumprimento a todos os vereadores, aqueles que aqui estão e cumprimento o Bauru. Você precisa de médico? Você vai ficar doente? 100% dos brasileiros uma vez na vida, pelo menos, fica doente e precisa do serviço médico. É segurança. O Estado é competente se te oferece um serviço médico a contento, na urgência, emergência e nas situações eletivas. Você está satisfeito com o sistema de saúde? há uma estatística que diz que bem mais, mas bem mais que 50% não está satisfeito. Então, há necessidade, sim, de que a gente discuta a saúde. Num processo democrático, eu te ouço, eu te escuto, eu avalio as suas opções e aquilo que você propõe. Em outras palavras, o Estado ouve o povo. Mas, o seu filho vai ser médico? Pense bem. seis anos de curso regular. Dois a cinco anos ou seis anos dependendo da especialidade que ele escolher. E agora, um tiro de guerra duplo. Dois anos. Tiro de guerra é um ano só. Exercício obrigatório civil. Compulsório. Mas, eu paguei tudo. Meu pai trabalhou a vida inteira para me pagar um curso. O Estado não investiu nada. Eu não tenho ProUni, eu não tenho Fies, não tenho nada. Foi tudo por esforço do meu pai. E agora, eu estudei numa faculdade particular e quero ser o cirujão cardiovascular. São seis anos de especialização. Aí, então, são seis anos de graduação mais dois anos quatorze anos. Vai faltar médico nesse país. Mas, não tem problema. A gente tem ali na esquina, num paizinho ali em cima, outro ali embaixo. E o curso deles não é seis anos, é três. Opa. Mas, como é que fica? E aí? Eles fazem residência? Eles têm competência? Cinco por cento deles passaram na prova média do Revalida. Não é uma prova rigorosa. essa é a saúde do Brasil. Dia 16 de junho, na cidade de Bauru, 31 pessoas esperavam para ser internados. O índice de óbitos do corredor do pronto-socorro continua. Mas, felizmente, não é uma menina de 19 anos. São idosos de 70, 80, faz parte desse país. por favor. Não há falta de médicos no Brasil, nem evidências de que sejam em número insuficiente nos próximos 20 anos. Sabe por quê? O número de médicos no Brasil cresceu 21%. Índice superior ao aumento da população no mesmo período, 12%. E sabe mais uma coisa também? Somos em torno de 200 milhões. 49 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Então, cabe ao Estado se ocupar de 75%. Mas, quer uma notícia pior ainda? As famílias brasileiras investem em saúde mais do que o governo brasileiro investe. para cuidar dos 75% da população. O problema não é falta do número de médicos, absolutamente não. Os médicos têm a mesma expectativa de vida da população que assiste. 73 anos em torno disso, 75. provavelmente, pela natureza do seu trabalho, trabalharão até 70 anos. Mas, são 40 anos de vida profissional. Atualmente, 1 em 40 ou 800, 750, afastam-se da profissão. Se aposentam, se aposentam no Brasil cerca de 8.750 médicos por ano. No entanto, 201 faculdades de medicina foi criado desde 2010, uma faculdade de medicina a cada 60 dias. São formados por ano no Brasil 13.500 novos médicos. Existe atualmente cerca de 350 mil médicos. 87.500 deixariam a profissão até 2021. Mas, aos remanescentes, acrescentariam-se 135 mil novos médicos brasileiros e precisa de português, e precisa de espanhol, e precisa de cubano, e precisa de boliviano, que não passa na prova do Revalida. Em 2021, haverá no Brasil 397.500 médicos. Ou seja, 1,9 médicos para cada mil brasileiros. Em 2030, serão dois médicos para cada mil brasileiros. quanto ganha um médico? Pela sua formação, pelo ano, por tudo. A Fundação Getúlio Vargas, que é aquela que calcula os índices da nossa economia, calculou. Em 2010, um médico trabalhava em média, prestem atenção, o médico trabalha em média por semana 52 horas. O trabalho habitual do brasileiro é 40 horas por semana, mas os médicos trabalham 52 horas em média. A sua remuneração mensal calculada pela Fundação Getúlio Vargas deveria ser R$ 8.966,00 em 2010. Considerando esse valor e considerando o número de médicos disponíveis para trabalhar pelo SUS, o custo anual de cada médico para o Estado seria de R$ 198.000,00. contratar os médicos existentes representaria investimento da ordem de R$ 70 bilhões ao ano, o que equivale ao quase ao dobro do que o Brasil gasta com saúde. E saúde não é só médico no Brasil. Percebe que falta gestão, que falta conhecimento de fato? E dizer que o médico é o culpado, que o médico faz corpo mole, absolutamente não. O médico hoje, infelizmente, é uma testemunha e tão vítima quanto aqueles que ele vê morrer. A maioria dos médicos não consegue qualificação porque não existe faculdade de medicina oferecendo curso de especialização em residência. Esse médico, sim, quer ávidamente se qualificar. Então, mais do que nunca, o momento é de reflexão. E o que devemos fazer? Veja só, hoje, não se gasta o que se deveria. Em 2021, com o aumento da população e dos médicos, deveria ser gasto 165 bilhões. Em 2030, 171 bilhões. Cadê? O plano decenal, cadê o planejamento para a saúde, cadê o plano brasileiro de saúde, o plano nacional de saúde? Então, os números são surpreendentes. Quanto que o Brasil, qual é o gasto governamental em saúde, o percentual de todos os gastos do governo, tudo que ele gasta, quanto que ele, em 2010, gastava com a saúde? 5,4%. Estados Unidos, 19%. Noruega, 18%. Austrália, 17%. Olha aí, o Chile, Chile, 17%. África do Sul, 10%. Lembrando o Brasil, 5,4%. Argentina, nós hermanos, 13,9%. Sudão, um dos países mais pobres do mundo, mais que o Brasil, 6,1%. não acusem os médicos. Não somos culpados por uma gestão incompetente há oito anos. Falta saúde para o brasileiro, mas o médico não é culpado. Mas, há necessidade, sim, de respostas, e nós, médicos, estamos, sim, dispostos a ajudar. Mas não com as famílias brasileiras pagando mais do que o Estado investe em saúde no Brasil. Há necessidade de muito mais. Há necessidade de que tenhamos, o quanto antes, um plano nacional de saúde e uma carreira para os médicos, assim como é o judiciário, centrípeta, de fora para dentro. Vai lá no norte, sul de, no norte de Minas, no sul de, da Bahia. Não há problema. Ele vai chegar a São Paulo, ele vai chegar a Belo Horizonte, ele vai chegar ao núcleo populacional de 200 mil habitantes. É a carreira. Mas lá ele está, mas ganha bem. E ele sabe qual é a sua carreira. Hoje isso não existe. Há necessidade de muito mais. E nós, médicos, não ficaremos calados. Amanhã, encontro em frente ao hospital de base, movimento médico contra as atitudes do governo, totalmente indevidas em relação da situação da saúde no Brasil. Próximo, vereador escrito. Vereador Raul Aparecido Gonçalves de Paula, que pede a palavra e a terá por 10 minutos. Nove presidentes, colegas vereadores, colega vereadora, as pessoas estão nos ouvindo pela TV, assistindo pela TV, ouvindo pelas rádios e a galeria. Eu gostaria de começar a minha fala para que os nobres vereadores que vão começar a apreciar um projeto da nossa autoria em relação aos pacientes diabéticos na cidade de Bauru. É um programa de atendimento preferencial ao paciente diabético em Bauru, que está dando entrada hoje na casa, para que comece a transitar por todas as comissões. eu gostaria que a TV Câmara passasse o primeiro vídeo para eu poder explicar para vocês o motivo real da apresentação desse projeto. Por favor, o vídeo. não está conseguindo? Travou? Presidente, eu posso inverter minha fala com o nobre... O vídeo tem acho que cinco minutos. Deu problema? Mas de qualquer forma, tem como passar o outro vídeo? Não passa nenhum? Nós tivemos um travamento aí da coisa. Minha fala ficaria prejudicada em relação a isso. Dá para inverter, presidente? Não pode inverter? Não pode inverter? Bom, fui vítima da tecnologia, então vamos tentar improvisar um pouquinho. Mas para vocês terem ideia do alcance do projeto, hoje nós temos nós temos hoje uma forma de calcular o número de pacientes de diabetes na cidade de Bauru. E essa fórmula é muito simples. Nós temos de zero as incidências elas variam de acordo com a faixa etária. Eu tenho 7,6% da população de diabéticos na cidade de Bauru estão na faixa de 30 a 69 anos de idade. Apenas 0,1% vai estar na faixa de menos de 30 anos de idade. E 20% dos pacientes diabéticos estão acima de 70 anos de idade. Quando a gente multiplica esses números todos pela população da cidade nessa faixa etária que são 300 mil habitantes nós vamos ter 196 pessoas na faixa de 0 a 29 anos fazem vocês 10.330 pessoas de 30 a 69 anos e 2.897 pessoas acima de 70 anos. Ou seja nós temos em Bauru hoje sem receber atendimento adequado para o diabetes 13.423 pessoas estimadas em cima da nossa população. Só isso. 13 mil pessoas. O diabetes para vocês terem uma ideia é a principal causa de morte no Brasil. É a quarta principal causa de morte no Brasil. É a principal causa de cegueira na minha área de oftalmologia. A cegueira definitiva é dada pelo diabetes. Você tem o paciente diabético que tem duas vezes mais chances de desenvolver doenças do coração como infarto derrame cerebral 17 vezes mais chances de desenvolver doença renal só para vocês terem uma ideia em Bauru hoje se vocês forem na hemodiálise 30% dos pacientes que estão fazendo diálise lá são pacientes diabéticos 30% 40 vezes mais chances de sofrer amputação dos membros inferiores pessoa perde pé perna dedo todo mundo sabe disso é 17 vezes mais chances uma pessoa dessa tem de ter de ter as diferenças outra coisa importante tratamento preventivo disso para vocês terem uma ideia para cada dólar investido em prevenção você tem 6 dólares de economia no tratamento curativo 6 dólares para cada um dólar que você investir você tem 6 dólares de economia então gente não podemos tratar o paciente diabético da mesma forma como nós tratamos todos os outros pacientes na lista porque ele é diferente se você não diferenciar o atendimento dele você não está dando as mesmas condições e sobrevida com um paciente desse tipo e são 13 mil pessoas que podem se beneficiar de um projeto desse porte é por essa razão que eu estou dando entrada com o projeto espero que os novos vereadores apreciem todos os motivos uma pena que o vídeo não deu para explicar melhor para a população mas durante a exposição de motivos eu o farei eu queria aproveitar um novo tema para falar para vocês que foi a fala do governador Geraldo Alckmin na última sexta-feira ou foi sábado à noite a gente foi sábado à noite o governador colocou que Bauru vai ter pelo menos 12 leitos de UTI novos no hospital de base também ele declarou lá que o hospital estadual vai ter mais 6 e depois ele vai ter colocou também mais 5 leitos na maternidade Santa Isabel dá para chamar o governador? então chama aí o governador que eu queria aproveitar os meus 4 minutos restantes outra coisa que foi feito se o vídeo for entrar vai entrar o vídeo então vou colocar a oferta de serviço de saúde na região de Bauru do estado é enorme o número de hospitais o número de leitos de UTI então acho que a saúde tem que ser este vereador fez um levantamento de portarias do Ministério da Saúde para apresentar na Câmara de Bauru segundo ele o governo federal oferece o repasse aos municípios e aos estados que investem em leitos de UTI benefícios que podem chegar aos 100 mil reais para a construção ou reforma de leitos mas para isso é preciso vontade e principalmente projetos eu acho que Bauru precisa acordar nenhum munícipe é separado em municipal estadual ou federal nós temos que fazer com que os 3 poderes se entrem em uma mesma mesa e façamos com que a portaria seja executada aqui na cidade de Bauru está faltando um pouco então de boa vontade aí do gestor? está faltando é gestão mesmo a oferta de serviço de saúde na região de Bauru do estado é enorme o número de hospitais o número de leitos de UTI então acho que a saúde tem que ser feita em conjunto do Rio Tietê o governador também anunciou investimentos na saúde da região em Bauru atualmente a espera por um leito pode demorar mais de dois dias 67 pedidos de credenciamento de leitos de UTI no Ministério da Saúde sendo 12 para o hospital de base e 6 para o hospital estadual então nós teremos 18 leitos a mais aqui na região só na cidade de Bauru teremos também leitos 5 leitos pedidos aqui para Lins 10 em Alvaré 10 em Jaú então um aumento importante de 43 leitos aqui Bom para complementar gente o próprio governador está assumindo que o secretário não tinha atingido ele estava enganado em relação ao projeto que ele se propôs a hora que nós fazemos a soma de 28 leitos no hospital de base nós faremos uma soma de mais 12 leitos isso vai para 40 leitos 14 leitos no estadual com mais 6 vai para 20 isso vai ter uma soma de 60 leitos o ideal para Bauru seria de 75 leitos nós estamos mais próximos disso por isso que eu acredito que uma conversa ao pé do ouvido do governador nós poderemos elevar esse número de leitos para a capacidade ideal que seria os nossos 75 leitos também foi citado mais 5 leitos de UTI neonatal também Lins vai receber 5 leitos a Vareia receberia 10 leitos e Jaú mais 10 leitos com isso nós teríamos uma condição um pouquinho melhor em relação totalmente com leitos de UTI ou seja vamos continuar nessa linha mostrando para o governador a importância disso porque ele mesmo falou nós pedimos o credenciamento de 67 leitos do Ministério da Saúde quer dizer se o governador pediu isso no Ministério da Saúde está dentro da portaria que a gente citou ultimamente pois não Mariano doutor Raul queria parabenizar a sua fala sua apresentação a sua produção que dá um com muita didática mostrando aí a realidade do que acontece e apenas para reforçar nós não devemos deixar cair no esquecimento o pedido da nossa audiência com o governador para que a gente possa cobrar muito além disso que foi apresentado deve destacar também que essa câmara tem cobrado nesse sentido e que parece parece que lá no fundinho do tímpano acho que é assim que fala estão nos ouvindo espero que isto esteja realmente acontecendo e espero que isto que foi apresentado pelo governador dito pelo governador seja a curto prazo para que a gente possa começar a engatinhar na resolução desse problema não devemos deixar de fazer audiência se ele não nos atender por ofício devemos bater a porta do governador e pedir para que ele nos atenda e possa oficializar isso e muito mais para a nossa cidade Mariana eu só gostaria de complementar o que você acabou de dizer que quando nós estamos falando em 60 só para complementar presidente quando nós estamos falando agora no aumento de 60 leitos se o governador cumprir o que ele está dizendo afinal de contas são verbas que vão vir a nível federal nós estaremos atingindo um número de 60 que seria próximo dos 75 preconizados pelos nossos números que a gente discutiu aqui na câmara mas nós podemos esquecer que isso aí seria os leitos de UTI para Bauru para Bauru para a nossa população de 300 mil habitantes nós temos que ver que Bauru também atrai a população de uma redondeza bem próxima aqui que vai necessitar desses leitos aí os leitos passa a ser pelo menos o dobro disso para que a gente pudesse ter continuidade por isso que nós defendo que a gente siga nessa linha conversando ainda com o governador e mostrando isso para ele obrigado presidente próximo vereador escrito vereador Renato Purini que pede a palavra e a terá por 10 minutos senhor presidente nesse momento vereador Marcos senhora vereadora senhores vereadores servidores dessa casa os amigos aqui presentes tv câmara rádio Auro e Verde enfim tv prevê a todos aqueles que nos assistem um assunto que eu já venho tratando senhor presidente há algumas semanas um assunto extremamente importante que na verdade nós colocamos em discussão já há algumas semanas mas é um assunto que vem sendo discutido já há algum tempo por diversos setores da sociedade não só de Bauru mas como de todo o estado de todo o país que é a questão de uma resolução de uma instrução normativa da ANEL agência reguladora de energia elétrica do país que vai a partir de fevereiro do ano que vem imputar aos municípios toda a manutenção dos ativos de energia elétrica nos municípios esses ativos toda a manutenção de lâmpadas de braços de postes enfim vai imputar algo aos municípios que hoje é feito pelas concessionárias é motivo de muita preocupação da minha parte já coloquei isso tenho dito inclusive que é uma das discussões mais importantes que essa casa e o município terá nos próximos dias enfim nos próximos meses no caso de Bauru especificamente mas é uma discussão ampla uma discussão nacional e já dizia isso no momento em que discutíamos a aprovação do pacto de pavimentação dizia isso quando falávamos sobre a conquista por parte do município da verba para esgoto e também a discussão da coab são três patamares importantes e eu coloquei numa quarta posição mas não menos importante do que as outras a questão da iluminação pública e que a partir de janeiro então os municípios terão que cuidar desses ativos nós faremos na próxima sexta-feira um fórum isso já foi divulgado era dia 18 quinta nós mudamos a data para sexta-feira um fórum fórum contra o apagão dos municípios não um apagão propriamente dito apenas e tão somente pela escuridão mas é o apagão político esse fórum que nós vamos fazer nós vamos reunir parte técnica parte jurídica e principalmente algo que precisa ser feito para fechar esse tripé que é a pressão política nós temos um trabalho muito bem feito pela Senag que já vem sendo feito há algum tempo inclusive eles terão uma mesa redonda amanhã na OAB onde participarão a Senag através do seu presidente o Afonso também o Kirchner que é uma das maiores das pessoas mais preparadas eu não digo só em Bauru não mas nesse assunto o Kirchner é um dos mais preparados do país em relação a essa discussão nós teremos a participação do presidente da OAB e dos membros da OAB doutor Alessandro bem ao presidente nós teremos também a participação da Procuradoria Federal através do doutor André Libonati que também irá participar da nossa reunião na sexta-feira para discutir esse assunto a Senag vem fazendo muito bem esse trabalho que é o trabalho de informação técnica sobre esse assunto já há algum tempo ela vem fazendo isso convidamos também para participar do nosso fórum para nos apoiar tecnicamente o nosso fórum e essa reunião que amanhã ocorrerá na OAB são complementares caminham juntos em nenhum momento são reuniões desconectadas são reuniões interdependentes na sexta-feira no fórum que nós fizermos nós vamos sim ouvir tecnicamente a Senag através do Kirchner ou quem a Senag disser para nós entendermos melhor o que significa isso para os municípios tecnicamente vamos ouvir também o posicionamento jurídico através do procurador federal doutor Limonato que já tem um inquérito civil aberto inclusive contra a ANEL para que ela informe os municípios em relação aos custos disso para cada um de nós e fechando esse tripé nós teremos a discussão política serão 40 cidades representadas foram convidados os 40 municípios da nossa região prefeitos e vereadores presidentes de câmara para que nós possamos fazer uma união política e dessa reunião tirar uma ata uma pauta para as próximas ações o que eu imagino que nós possamos juntamente com a área técnica e juntamente com a área jurídica formar uma frente de municípios para pressionar politicamente o governo federal especialmente a ANEL para que ela reveja essa instrução vai estar presente nessa sexta-feira como figura central dessa articulação política o deputado federal Arnaldo Jardim deputado federal Arnaldo Jardim é presidente da comissão de minas e energia da câmara federal é quem fala em nome da câmara federal e do congresso em relação a esse assunto além de ser um conhecedor profundo do sistema energético no estado portanto deputado federal atendendo ao nosso pedido eu agradeço especialmente ao Arnaldinho que é o presidente do PPS e ao vereador Moisés Rossi por terem nos ajudado a fazer com que o deputado pudesse estar presente para colocar a sua experiência e também ser um porta-voz inicialmente desses 40 municípios para que nós possamos repito fazer uma pressão política e unirmos ao tripé questão técnica questão jurídica nos unirmos com a questão política para fazermos um trabalho em relação a isso o que nós vamos discutir nesse fórum vamos entender melhor esse assunto e através desse entendimento discutirmos uma ação jurídica de todos os municípios seja ela através de uma ação apenas ou seja ela por diversas ações por todos esses municípios porque há municípios já que já conseguiram reverter essa decisão na justiça Marília é um exemplo estará presente também para que nós possamos seguir me lembra aqui o consultor Buri também Oriente também enfim há diversas cidades o prefeito Rodrigo já decidiu que vai à justiça também e nós vamos aguardar o fórum para decidir a melhor forma de irmos e se vamos todos juntos se vamos em ações separadas enfim e a formação de um grupo político dessas 40 cidades com representantes das 40 ou enfim de repente elegermos representantes 5, 6 representantes para que nós possamos ir a Brasília ir até a Anel para poder lutar contra essa decisão de forma resumida essa decisão vai imputar aos municípios um aumento no custo de manutenção segundo informações do Ministério Público e da Procuradoria Federal algo em torno de 600% de aumento no custo de manutenção desses ativos para os municípios especialmente o município de Bauru isso vai acarretar um custo a maior de aproximadamente 100% ao mês eu tenho informações extra-oficiais da Prefeitura de Bauru que há reservas de verbo inclusive no valor de quase 600 mil reais mensais para que nós façamos o pagamento eventualmente para as empresas que vierem prestar esse serviço olha se nós já fazemos esse serviço a CPA ele já o faz para que fazê-lo com empresas terceirizadas a discussão é como reverter isso na justiça e fazer com que a decisão da ANEL seja revertida então esse fórum vai ser um conjunto de ações repito políticas jurídicas e técnicas a união de todos para podermos chegar a definição desse assunto portanto eu convido a todos os senhores vereadores a senhora vereadora a imprensa enfim a todos os membros aqui e a todos os cidadãos bauruenses entidades organizadas para que possam estar presentes aqui na câmara na sexta-feira que vem dia 19 a partir das 14 horas para nós discutirmos esse assunto de extrema importância e que só vai ser resolvido com a união de todos nós era só isso o presidente obrigado próximo vereador inscrito vereador roberval sakai que abre mão da palavra próximo vereador inscrito roque josepherreira que pede a palavra e a terá por 10 minutos senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora aqueles que acompanham os trabalhos aqui na casa e também pelos veículos de comunicação tratar de um tema que já passou aqui por essa casa mas que vem sendo objeto de cobrança quase que cotidianamente no gabinete nosso gabinete quando a gente anda pelas ruas que é com relação ao parque pavimentação gostaria de dizer que o projeto de lei que foi aprovado aqui nessa casa ele aprovou autorizou o prefeito a constituir um empréstimo para pavimentar 824 quadras essas quadras estão nos bairros Tangarás Santa Cândida Jaraguá Santa de Virgens Parque Viaduto Jardim Solange Parque Roosevelt Pousada da Esperança 1 e 2 Ouro Verde Jardim Vitória e Jardim Alvorada não existe nenhum outro bairro vinculado ao projeto de lei que foi aprovado nessa casa é importante a gente frisa isso o prefeito demonstrou a intenção durante o processo de licitação caso seja possível incluir outros bairros nesse processo Vila Industrial outros bairros da cidade também eu gostaria de esclarecer em relação a Vila Santista a Vila Santista não está incluída no PAC vereador Paulo no PAC Pavimentação porque eu tenho sido cobrado em relação a isso a Vila Santista o Jardim Jandira e a Vila São Francisco terão ruas asfaltadas e pavimentadas essas ruas desses bairros elas serão pavimentadas o projeto está pronto e será licitado mas é uma contrapartida da MRV que construiu lá na região portanto eu gostaria de dizer aos moradores da Vila Santista da Vila São Francisco que não foi obra de nenhum santo vereador a pavimentação naquela região esse projeto de lei já é do ano de 2012 essa propositura de pavimentar portanto não é conquista benefício individual de nenhum vereador importante frisar isso porque a gente vem sendo cobrado e quando a gente é cobrado a gente tem que responder de maneira precisa e correta todas as informações que nos são solicitadas outra questão que eu considero também bastante importante é com relação a mobilidade urbana muito tem se falado em mobilidade urbana e esse assunto tem sido tratado de forma muito parcial se divide esse tema de mobilidade urbana em pequenas fatias para se discutir isso o fundamental quando a gente discute mobilidade urbana é a gente ter clareza e precisão de como nós fazemos o processo de ocupação do solo vereador Natalino quando nós discutimos o processo de ocupação do solo quando nós discutimos os planos diretores o processo de mobilidade urbana tem que estar incluído nesse debate não adianta se fazer discursos escrever artigos defendendo a mobilidade urbana a acessibilidade e quando nós temos a oportunidade que são raras vereador Cardão de dar uma contribuição positiva nesse debate se aprovar leis se votar contra projetos de leis que regulamentam o parcelamento e ocupação do uso do solo esse é um debate bastante amplo e nesse aspecto eu queria fazer um diálogo com o nobre presidente da casa o vereador Marquinhos eu prestei muita atenção nas suas informações na sua intervenção inclusive apresentando algumas alternativas de transportes que se caracterizam como transportes individual hoje as motocicletas e as políticas de desoneração para o setor automotivo praticada pelo governo que possibilitam também a compra de motocicletas elas estão na contramão do futuro vereador Marcos se não vejamos eu estou com um pequeno estudo aqui do boletim da FIA e eles demonstram claramente não precisa ser nenhum expert nisso que as motocicletas elas acabam mesmo as com catalisadores contribuindo para aumentar os níveis de poluição 25% de todos os acidentes nas zonas urbanas fatais eles envolvem motocicleta fora os acidentes que mutilam pessoas e a juventude brasileira dos grandes centros ela vem sendo mutilada por conta dessa concepção atrasada de transportes por isso que é necessário se fazer investimentos maciços no transporte público e de qualidade para que ele se sobreponha inclusive ao transporte individual se a gente se debruçar sobre a lei de mobilidade urbana a lei federal está escrito na lei que as ruas dos grandes centros elas tem que ser prioritariamente ofertadas ao transporte coletivo reservando no máximo 30% para o transporte individual é fato nós tivemos um país no mundo a China e quando a gente fala da China a gente sempre fala em grandes proporções a China adotou uma política de mobilidade onde ela reduziu a capacidade desses veículos automotores limitando a velocidade para 15 e 20 km por hora inclusive para substituir as motocicletas que causavam muitos acidentes mas nós estamos muito longe dessa cultura chinesa nós temos uma cultura muito diferente eu entendi a preocupação de vossa excelência porque nós temos aí vários dessas bicicletas elétricas que estão circulando na cidade sem um marco regulamentador mas é fundamental que a gente não se perca num debate de priorização do transporte individual nesse aspecto eu considero importante que dentro do nosso município nós consigamos fazer esse debate de maneira extremamente positiva e não tem como fazer esse debate se a gente não discutir o direito à cidade como que essa cidade se desenvolve como que essa cidade é planejada e historicamente está demonstrado que essa cidade se planeja e se desenvolve marcada muito pelo interesse dos grandes especuladores imobiliários é irracional esse nível de mobilidade esse nível de circulação que a maioria das pessoas devem fazer aqui nessa cidade de Bauru por outro lado para concluir senhor presidente gostaria de registrar uma questão bastante simples eu tenho acompanhado com muita serenidade muita tranquilidade todas as opiniões divergentes em relação a propositura que nós fizemos na instalação de uma comissão especial de inquérito para discutir como que é a composição dos custos tarifários na cidade de Bauru eu tenho percebido algumas manifestações dizendo assim a ceia é política todo ato na vida é um ato político dizendo nós temos outras alternativas precisa ter um fato precisa ser demonstrada uma ilegalidade e uma corrupção corrupção nós não vamos fazer seis se eu tenho a prova de um ato corrupto que o gestor público praticou um ato eu já faço a denúncia direto no ministério público eu respeito a opinião de todos os senhores vereadores da senhora vereadora mas eu gostaria em sinal de respeito dizer o seguinte nós podemos levantar todos os espantalhos possíveis e nós vamos remover todos eles nesse debate a ceia ela não é para caçar ninguém e o Pedro Valentim acabou dizendo isso na TV Prevê uma ceia é uma ferramenta importante sobre a qual a gente se debruça para analisar determinados fatos e tirar determinadas conclusões eu fiz a propositura confiando que era a melhor ferramenta e por tudo que se tem publicado na imprensa nacional sobre a composição de custos tarifários inclusive a capa do globo de hoje mostra a necessidade que essa investigação sobre os custos tarifários seja feita de maneira paciente metodológica e com muito cuidado para que a gente possa ter os elementos necessários para dialogar e fazer um debate preciso sobre isso muito obrigado senhor vereador próxima vereadora escrita vereadora Thelma Regina da Cunha Gobi que pede a palavra e a terá por 10 minutos senhor presidente senhores vereadores funcionários da casa imprensa e a população aqui presente eu sempre procuro ter a maior atenção possível a fala dos meus pares e ficou claro na fala do nobre vereador Roque Ferreira que um dos maiores problemas que nós temos é uma questão de investimento isso é uma questão que acho que nenhum de nós consegue negar aliado a questão de investimento nós também temos algumas vezes uma questão de gestão então acredito que os maiores problemas que nós temos na área tanto pública quanto privada quando acontece alguma catástrofe é uma questão de gestão não jamais eu subi aqui na tribuna para falar de fulano beltrano ou ciclano nós vamos falar simplesmente sobre setores da sociedade que merecem uma atenção e vários são na nossa cidade ficou claro também na fala do novo vereador Roque que nós temos problemas importantes a serem resolvidos que a dívida da Coab hoje nós temos um problema significativo e que vai ser impactante no ano que vem que é o problema da energia elétrica nós temos um problema que tem uma solução financeira e que agora precisa de uma execução clara e com bastante transparência que é a questão do esgoto na nossa cidade e também a questão do transporte para ser avaliado e procurar o que há de melhor para a nossa sociedade agora no que se tange a área da saúde eu não vou aqui falar sobre médicos que venham ou que não venham nós vamos colocar a coisa de uma maneira bastante tranquila no que se concerne a capacidade de investimentos hoje nós temos um estrangulamento em nossa cidade um estrangulamento muito grande na parte de leitos e exames complementares nós temos um hospital que houve uma redução dos leitos houve uma proposta de investimentos em meados de 2011 houve uma proposta de investimentos principalmente no hospital de base e ampliação do número de leitos desde janeiro deste ano quando se fechou os acordos e nós não estamos tendo essa situação resolvida essa situação eu não vou também dividir aqui de governo federal estadual ou municipal tem que existir um conjunto de forças e um conjunto de boa vontade de boa vontade de gestão de boa vontade de investimento e de boa vontade de resolução daquilo que está faltando não é possível que no jornal de hoje haja uma notícia dizendo que a reforma da Santa Isabel que foi prometida em meados de 2011 ainda está no papel que o investimento que tem que existir no hospital do base talvez para o ano que vem então me preocupa me preocupa bastante porque nós podemos colocar na linha de frente quantos profissionais nós quisermos enfermeiros médicos fisioterapeutas fonaudiólogos mas nós não vamos ter solução não vamos ter solução mesmo se nós não tivermos os exames complementares se nós não tivermos a questão da internação se nós não tivermos solução para aquilo que bate a porta da nossa cidade e aliado a isso eu digo que realmente tem que se rever uma série de coisas mas nós temos que rever e quando se faz alguma mudança você tem que ter uma análise fria do impacto que ela pode causar e hoje na nossa cidade nós vemos que houve uma centralização na distribuição dos medicamentos como a farmácia única do município se o colega da TV Câmara puder soltar as imagens que eu pedi não estão muito boas foi um munícipe que trouxe para a gente de como vem se encontrando a farmácia hoje com pessoas de idade esperando duas três horas para conseguir pegar seus medicamentos anteriormente essa medicação era distribuída nos postos de saúde nas unidades de saúde mental as pessoas chegavam e pegavam rapidamente existe uma veiculação de notícia que isso vai ser resolvido eu espero que sim porque realmente se criou mais um gargalo para que a população fique à mercê daquilo que lhe é de direito pois não nobre vereador olha eu vejo como o nosso prefeito secretário gostam de fazer o povo sofrer eu apresentei o ano passado para os dois uma ideia de encaminhar os medicamentos os principais medicamentos de diabetes e hipertensão para a casa dos munícipes várias cidades já fizeram isso evitando que as pessoas se desloquem esperem fiquem na fila eu não entendo porque Bauru gosta de andar para trás gosta de fila gosta de centralizar as coisas e de dificultar a vida do bauruense eu me preocupo porque a gente se vocês prestarem atenção a maior parte das pessoas que ali estavam sentadas tem uma idade avançada a entrega dirigida é a solução os medicamentos de uso contínuo eles podem perfeitamente como muitas setores da saúde privada o fazem a entrega dirigida você tem um sistema de computação o ponto ali você estarta a entrega para que não falte a medicação para essas pessoas e muitas vezes essas pessoas não tem dinheiro nem para se deslocar ou não tem condições físicas para ir até lá e quando eu me reporto essa situação eu gostaria de fazer uma colocação no que se refere a emenda que nós apresentamos na última sessão aonde nós colocamos pedimos a emenda supressiva da parte de ensino pesquisa por que a doutora telma é contra qualificação a doutora telma é contra pesquisa não só que nós temos que entender o que são prestadores de serviço e o que são instituições de ensino as instituições de ensino foram feitas para um treinamento qualificado com supervisão e sem nenhuma pressa para que aquele indivíduo aprenda uma unidade prestadora de serviço ela foi feita para um atendimento nós sabemos e quando passamos no hospital escola que o indivíduo ficava internado 30 60 90 180 dias e depois quando caímos na nossa vida para o atendimento à população nós sabemos que aquele indivíduo pode perfeitamente sair do hospital em 10 dias então quando nós apresentamos aquela emenda e respeitamos e temos uma tranquilidade muito grande só que acho que eu gostaria de reafirmar o meu ponto de vista que nós quando estamos atendendo a população nós fazemos uma prestação de serviço e nós não podemos sucatear o indivíduo que vem no nível de aprendizado para que faça os seus estágios para que adquira os seus conhecimentos numa unidade prestadora de serviço ele tem que adquirir os seus conhecimentos numa unidade de ensino nós não podemos fazer essa confusão e aí nos remete a situação de que dizem que temos profissionais de segunda linha quando nós falamos em profissionais de segunda linha nós temos que dizer que nós temos ensino de segunda linha que nós não temos a atuação adequada do ministério da saúde do ministério da educação para que faça a devida fiscalização nessas escolas e para que não haja realmente a necessidade de que se criem órgãos fora do ministério da educação como os exames da OAB agora querem fazer a ordem dos médicos para se qualifique o profissional de forma posterior a educação dele tem que acontecer na escola e nós também não podemos deixar que esse tipo de educação seja transferida e feita numa unidade prestadora de serviço então fica aqui o meu respeito a todos os colegas não tem problema nenhum mas quando houve a propositura da emenda é para que houvesse realmente que o indivíduo que fosse para a escola fosse no lugar adequado para aprender e aquele que recebesse a prestação de serviço ativesse de forma adequada e não houvesse o desvio do olhar do foco principal que é a prestação de serviço no serviço público próximo vereador escrito vereador Alessandro Bussola que pede a palavra e a terá por dez minutos senhor presidente senhores vereadores público aqui presente os ouvintes gostaria primeiramente para amenizar a doutora Thelma Gob pelas colocações que se faz no Cantange a questão desses munícipes que tem sofrido ali quando necessita de buscar o medicamento no pronto-socorro central e tem atravessado a situação difícil já é difícil a pessoa que necessita desse medicamento ao ir buscar ainda enfrenta uma demanda de fila causando toda uma questão psicológica na pessoa que se encontra naquele exato momento é uma questão que nós temos que começar a avaliar e discutir e não vai nenhuma crítica aqui porque a questão de saúde pública é uma questão que tem que ser conversada dialogada são desafios que nós temos que todo momento começar a tocar uma das bandeiras também que agora com a criação da fundação e que essa casa de leis tem a responsabilidade de começar a cobrar uma bandeira que há muito tempo vem sendo colocada pelo vereador Roque Ferreira aqui nessa casa no que tange a questão dos médicos socorristas nós sabemos que é emergencial é importante é preciso que haja um atendimento melhor dos médicos nos pronto-socorro central do nosso município é preciso que haja um atendimento melhor dos médicos nas unidades de UPA de atendimento aqui da nossa cidade porque para surpresa nossa agora vereador Lima Júnior se tinha um histórico nessa cidade que médico ganhava muito mal que médico não ganhava bem que médico até tinha que se apelar para ter acesso ao Bolsa Família para se manter no final do mês então a gente começa a descobrir que as coisas não são bem assim nós sabemos que existe profissionais bons trabalhando na unidade de saúde mas tem uns que não olham nem para a cara das pessoas quando vão ser atendidas o meu gabinete como gabinete de muitos vereadores aqui recebe diariamente críticas duras críticas a médicos mal educados a médicos estressados que não tem um compromisso de melhor atendimento com as pessoas um dado da cidade de Curitiba que eu fiz questão de levantar a função a importância de nós contratarmos de forma emergencialmente o médico socorrista é porque ele tem que estar bem atualizado e muitas vezes deixar levar pelo instinto de salvação que é o desenvolvimento durante o ano de prática estar preparado é fundamental pois o caso aparece algumas dúvidas médicas não terá um computador com a internet à disposição para esclarecer e explicar então é importante se faz necessário eu faço um apelo aqui ao secretário de saúde que toma essa providência meu com a parte vereador Roque Ferreira na verdade nós tivemos oportunidade de fazer esse debate por conta da discussão do plano de cargos carreiras e salários foi um debate muito bem feito aqui na casa mas na oportunidade a secretaria entendeu que não era o caso de se discutir o médico socorrista o generalista principalmente para atuar nas unidades de urgência e emergência onde nós temos tido muitos problemas por outro lado nós também temos recebido muitas reclamações em relação ao atendimento nas unidades básicas de saúde importante ressaltar que os médicos que trabalham nas unidades básicas de saúde a jornada deles é de 20 horas semanais sendo que três dias da semana vereador santo eles têm que cumprir rigorosamente quatro horas na sua unidade nos outros dois dias ele pode compatibilizar horário foi uma emenda feita aqui por conta da aprovação do plano de cargos de salários o que a população tem que fazer é acompanhar verificar se o profissional está chegando no horário e se está cumprindo as suas quatro horas dentro do serviço público então a população tem que fiscalizar e fiscalizar muito bem isso agradeço vocês pela intervenção então a importância esse debate para que nós possamos de fato encaminhar e procurar cada vez mais melhorar a questão da saúde em nosso município uma questão de esclarecimento eu gostaria de esclarecer a população de Bauru e alguns munícipes que nos acompanham nessa tarde em função de algumas interrupções que eu tive que fazer na sessão de hoje em função de alguns encaminhamentos que essa casa tem que tomar e como essa casa não se furta de nenhuma responsabilidade no que diz a questão a audiência pública a pedido de alguns manifestantes para tratar da questão do transporte público na cidade de Bauru essa casa teve acesso através de discussões verbais e através da rede social dessa solicitação chegando aqui nessa tarde procurando a diretoria de apoio legislativo não havia nenhum pedido formal vereador Marcos para tratar a questão dessa audiência pública nós sabemos que a audiência pública ela tem todo um procedimento interno o vereador Sacai conhece muito bem disso um procedimento interno e nós sabemos que essa audiência pública tem que ser marcada tem que ser autorizada e as pessoas tem que ser convocada para estar presente nós fizemos contato e chegou um ofício aqui só que esse ofício ao invés de chegar como audiência pública chegou como reunião pública vereador Lima Júnior essa casa nunca furtou de fazer o debate e a responsabilidade que nós temos assumindo de fazer saco a partir do momento que não vem declarado audiência pública reunião pública que essa presidência em comum com todos os vereadores deferiu o pedido ela não tem caráter convocatório então o que que nós temos que fazer o que que nós temos que fazer nós temos que solicitar ao senhor prefeito municipal que esse documento que chegou aqui que ele se faça presente na audiência pública que o presidente da Indurbi se faça presente na audiência pública que o secretário de finanças se faça presente na audiência pública porque nós temos que tratar as questões com seriedade aqui nessa casa então é de suma importância que todos se façam presente nessa audiência pública que foi convocada é uma discussão vereador Roque que foi assumido um compromisso com o prefeito e que essa câmara não vai furtar da responsabilidade de fazer mas que os agentes principais se façam presente nessa quarta-feira aqui só para enfatizar mais está aqui reunião pública com manifestantes quer dizer está muito vago isso daqui acho que tem que ser melhor redigido esse documento e tem que ser uma audiência pública convocatória mas é por isso que nós estamos uma parte dependente de questões semânticas existe uma questão prática o prefeito assumiu um compromisso com as pessoas que se autodenominam do grupo Bauru Acordô que ele responderia a pauta de reivindicações que foi apresentada portanto foi feita a solicitação para que se faça essa reunião aqui é quarta-feira na câmara então vossa excelência está corretíssima a câmara cede o espaço o executivo que tem o poder de dizer e de fazer que vem aqui e responda a pauta que foi protocolizada lá isso é extremamente normal do processo democrático parabenizando vossa excelência pela intervenção e essa casa e esses vereadores tomaram a decisão correta autorizou o pedido autorizamos o pedido vai acontecer a reunião pública mas o caráter dela tem que ser um caráter de audiência pública então é preciso que todos os setores envolvidos se sensibilizem da grande responsabilidade e que se faça presente aqui nessa casa me honra com a parte vereador vereador santo brussola presidente dessa casa realmente o problema que o senhor coloca é muito sério porque nós estamos cansados do executivo se furtar das suas responsabilidades dos grandes debates e polêmicos que acontecem no nosso município nós sabemos que a gestão do transporte coletivo só cabe unicamente ao poder executivo definir então essa casa é uma casa a casa do povo o espaço democrático para que os debates públicos aconteçam esses agentes tem que estar nessa reunião presidente da Indurbe que é o responsável pela gestão do transporte coletivo como bem disse o senhor e o vereador Roque o secretário de finanças para saber de onde vai sair o recurso para que o pleito das manifestações populares tenham suporte orçamentário e banque o seu custo e principalmente o prefeito municipal dessa cidade precisa já que foi ele que se comprometeu precisa estar aqui para debater esse tema ao qual foi uma reunião que ele convocou essa câmara não vai se furtar mas o executivo precisa assumir as suas responsabilidades e parar de querer repartir o ônus das suas responsabilidades com outros entes com outras pessoas isso é inadmissível nós não podemos mais aceitar esse comportamento do chefe do executivo no nosso município e vou mais além a empresa que foi responsável e está sendo responsável pelo estudo de remodelagem do transporte tem que se fazer presente aqui quarta-feira o que está sendo discutido o que está sendo avaliado nós não sabemos então é importante importantíssimo que o presidente da Indurbi faça um contato com essa empresa e que tenha responsáveis aqui presentes muito obrigado próximo vereador inscrito vereador Antônio Faria Neto que pede a palavra e a terá regimentalmente por 10 minutos senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora colegas jornalistas bauruenses que comparecem hoje nessa casa de leis telespectadores da TV Prevê e Câmara e ouvintes da Jovem Oliveira eu quero fazer coro com o vereador presidente dessa casa Sandro Bussola no sentido de que essa casa é a casa do povo mas acima de tudo que aqueles que foram eleitos assumam suas responsabilidades essa casa como todos já perceberam tem feito um esforço muito grande para atender as reivindicações populares em todo o país onde se fez reivindicação ordeiramente elas tiveram êxito se não totalmente pelo menos em partes o que não vai se aceitar e nunca é a desordem a bagunça para impor uma vontade essa casa vai estar sempre aberta nós estivemos sempre abertos e acho que esse é um momento importante para a gente discutir mas a cada poder tem que assumir a sua responsabilidade acho que o vereador Sandro tem toda a razão quero cumprimentar aqui o vereador Raul viu Raul quando o Raul falava na pressão alta dos olhos que leva a glaucoma muita gente que está agora ouvindo a Jovem Oliveira sintonizando os canais de televisão e a própria imprensa falada escrita televisada precisava dar mais ênfase a isso o vereador Montovani porque eu vereador Raul sou uma das vítimas a vossa excelência sabe muito bem há uns anos atrás eu fui fazer uma consulta de rotina ou pressão alta eu assustei e pode levar a glaucoma e a glaucoma leva a cegueira e eu tenho passado a cada seis meses pelo doutor Raul infelizmente não tenho cumprido as suas orientações que é ir lá todo mês medir a pressão até eu sou relaxadinho mas tenho comparecido para as consultas mas eu estou dizendo isso jogando a culpa em mim que eu tinha que todo mês lá medir a pressão e não vou mas toma os meus medicamentos que a vossa excelência indicou eu estou dizendo isso para tentar fazer um apelo aqui a população compareçam aos núcleos de saúde tentem uma consulta com o oftalmologista o doutor Raul fez um apelo para que se tenha essas consultas mais rotina que tenha uma rotina na cidade de Bauru que as pessoas mais humildes tenham acesso a essas consultas porque leva a cegueira leva também eu dou o exemplo do meu caseiro que no fim de novembro furou um pé fazendo uma cerca aí num sítio de um vizinho lá ele furou uma cerca faz seis meses seis meses ele ainda não se curou está lá com o pesão não cicatrizou um furo de um prego pelo contrário inflamou a diabetes era alta não conseguia cicatrizar ficou internado quase dois meses no hospital estadual hoje ele está lá meio mantolando ainda está lá para que vocês tenham ideia o que levou aí é que ele ficou esperto ele tomava cervejinha todo dia quase fim de semana comia doce carne à vontade o serjão era forgadão hoje não está mais precavido tomando remédio direitinho baixou a diabetes para conseguir fazer a cicatrização de um furo de prego o vereador Montalvalho quase que ele perde o pé quase que ele perde o pé eu estou fazendo esse apelo aqui para que as pessoas em casa ouvindo a jovem procura os núcleos de saúde às vezes você vai ter pressão alta no olho às vezes você vai pode ter a diabetes e não sabe eu não sabia eu sou advogado jornalista fui vereador mundo inteiro e não sabia ele chegou lá aí eu pressão alta no olho quase assustei né mas estou tomando meu medicamento certinho e graças a Deus está indo tudo certinho já faz uns seis anos isso vocês de casa procurem o médico se tem a pressão alta no olho se tem diabetes principalmente que a diabetes vai levar a cegueira e pode levar você se fizer um se tiver um se um furo de de perna com o prego demorou seis meses imagine quanto não vai demorar uma cicatrização mais profunda eu quero aqui também relembrar a fala do vereador Renato Purini eu já falo gente e às vezes o pessoal ela cansa de falar eu vou bater na tecla sempre as manifestações por esse país falavam no que queria tudo saúde, educação é claro é isso mas isso só vai vir gente se nós fizermos uma reforma política uma reforma tributária e agora já enfiaram saúde goela abaixo do município educação goela abaixo do município e agora a Anel quer enfiar goela abaixo a iluminação pública tanto que Marília já ganhou o nosso doutor Gobi já disse que Oriente também ganhou algumas cidades estão ganhando seu prefeito tem que entrar urgentemente na justiça para tentar uma guarida judicial para que nós não tenhamos que a partir do próximo ano pagar mais essa então quando eu falo em reforma tributária é quem teve do outro lado quando começou a falar da saúde para o município beleza o município é que vai cuidar da saúde apenas alguns municípios é que aderiram e eles jogaram a isca recebaram o poço alguns municípios foram os primeiros a fazer o convênio recebiam recursos disponíveis recursos suficientes para dar uma boa saúde eram poucos municípios no país São Paulo acho que tinha uns 20 municípios inclusive Havaí onde eu era prefeito nós aderimos ao plano de municipalização da saúde o chamado médico residente e aí outros municípios foram aderindo e o governo foi segurando o governo federal foi dando os menos recursos menos recursos menos recursos e está nesse caos que está hoje os municípios de Bauru gastam hoje 22% da saúde 22% com saúde do seu orçamento embora a lei fale 15 gasta mais e não consegue dar saúde todo mundo reclama da saúde e com razão porque não tem saúde não tem educação não tem mobilidade urbana não tem nada é tudo para o município eu já disse nessa tribuna e vou repetir quem fica com cerca de 60% da arrecadação do bolo tributário nós pagamos tantos dias por ano que nós trabalhamos de tributos 60% da União 25% é do Estado cerca de 25% cerca de 15% para o município mas ninguém mora na União ninguém mora no Estado todos nós moramos no município e aí eu vou para um outro viés eu já fiz um pedido ao deputado Pedro Tobias que é o nosso amigo a quem nós pelo PDT elegemos a primeira vez deputado federal deputado estadual o deputado é nosso amigo conversou conosco ali quem vem de Lins Cafelândia Pirajuí no meu querido Havaí Presidente Alves Guarantã e vai pegar o aeroporto Moussa Tobias se nós asfaltássemos ali são 12 quilômetros Barra Grande Moussa Tobias agora eles ganhariam esses moradores desses desses municípios porque vinham em asfalto direto saiam das suas cidades chegavam em Tibirissá e pegavam direto 12 quilômetros iam ganhar uns cerca de 20 quilômetros esses moradores para dar mais movimento ao Moussa Tobias e nós de Bauru não teríamos o incômodo de tê-los passando pelo centro não é centro mas pela zona urbana nossa que tem que vir aqui no Colina Verde fazer ali e entrar e ir para o Moussa Tobias então esses 12 quilômetros o deputado Petro Tobias disse que vai conseguir para nós moradores isso é importante também não só aqui não sou vereador de Café Landa nem de Lins mas sou vereador de Bauru mas é importante que não vai atrapalhar o trânsito aqui e mais e mais se você passar nas feiras livres ah, onde o senhor mora? Barra Grande onde o senhor mora? Rio Verde onde o senhor mora? a maioria vem do Rio Verde Barra Grande de lá vem as nossas hortaliças até hortifruti muitas frutas vêm dali também então quando chove não tem quem consiga vir para cá às vezes o caminhão fica lá encalhado com a verdura e não chega aqui no centro da cidade então eu gostaria já conversei com o deputado Petro Tobias Petro Tobias prometeu para nós inclusive o melhor caminho já é um grande passo acho que é importante mas seria interessante que nós asfaltássemos eu até vou conversar com o Pedro na próxima encontro o governador esteve aqui e nós não estávamos aí um dia que tiver o governador na região vou pegar o Pedro vamos conversar com o governador vou tentar dobrar o governador com esses argumentos que usei aqui convenceu o governador a pavimentar mas o melhor caminho já está prometido o deputado tenho certeza que vai cumprir vai fazer o melhor caminho ali então o pessoal da Barra Grande Rio Verde fica contente porque já ajuda já não vai encalhar mais e é um bom caminho mas para tirar esse tráfego aqui de dentro seria ideal se nós pavimentássemos ali na naquele aquele pedaço ali em Tibilissá passando por Barra Grande Rio Verde e Mursa Tobias senhor presidente muito obrigado é só por hoje próximo vereador escrito vereador Arildo de Lima Jr pede a palavra e a terá regimentalmente por 10 minutos seu presidente senhores vereadores e senhora vereadora público que nos acompanha na galeria dessa casa de leis membros da imprensa que fazem a cobertura dessa sessão ordinária funcionários colaboradores que nos dão suporte para que essa sessão aconteça senhores telespectadores da TV Câmara TV Prevê ouvintes da Ori Verde meu muito boa tarde senhores vereadores senhor presidente eu gostaria de iniciar a minha fala falando de alguns princípios fundamentais consagrados na constituição brasileira vigentes que são responsáveis e importantíssimos para a administração pública como por exemplo o princípio da legalidade como por exemplo o princípio da impessoalidade da equidade da moralidade e tem um princípio muito interessante chamado princípio da eficiência administrativa esses princípios tem por mote vereador mandovani dar a gestão pública instrumentos e note para que ela produza a qualidade necessária para esses serviços e o gestor precisa ou pelo menos deveria observá-los nas suas políticas nas suas ações de governo para que a justiça social fosse contemplada aliás justiça tem que ser o objetivo da administração pública a alcançar e quando nós observamos tais conceitos e analisamos aquilo que nós estamos observando na gestão municipal da nossa cidade nós dissemos que tais conceitos com certeza vereador mantovani foram esquecidos pelo atual governo nós estamos debatendo nessa casa já há algum tempo a questão da saúde pública municipal nós temos debatido a questão principalmente da falta de vagas às nossas crianças em período integral onde as mães não têm condições de arrumar vaga nas creches para que seus filhos possam estar cuidados quando elas estiverem trabalhando serviços da área social que precisam ser implementados de assistência social é questionável a universalização dos serviços públicos temos demandas reprimidas e aí nós pegamos a questão da forma que o poder público vem gastando dinheiro da nossa comunidade já disse anteriormente várias vezes o maior bem da administração pública vereador Fábio é o seu pessoal o maior patrimônio que a prefeitura tem são os seus servidores porque eles é que executam a atividade fim do serviço público em 2010 o prefeito mandou para essa casa um plano de cargos carreiras e salário sob a justificativa de corrigir distorções salariais sob a justificativa de melhorar o serviço público municipal sob a justificativa de corrigir injustiças internas debatido debatido e aprovado e hoje o que nós verificamos o que nós temos em mãos que aumento salarial não melhora a qualidade do serviço público os vereadores que me antecederam questionaram muito principalmente a qualidade da saúde que é praticada na nossa cidade e eu quero dizer que não é por falta de salários ou bons salários nós temos aqui não somente a remuneração dos médicos que são praticadas hoje no nosso município que estão na casa muitos deles 100 mil reais 40 mil reais 50 mil reais 44 mil 58 53 34 28 46 22 37 e assim vai senhores vereadores mas não é somente a questão da função médica que recebe esses salários nós temos aqui vários funcionários mais vários funcionários da secretaria de saúde da secretaria de educação do nosso município 16 13 21 18 22 12 22 e assim vai mas não é somente a secretaria de educação nós também temos na secretaria de bem-estar social 14 12 13 12 10 e assim vai é culpa dos servidores de forma alguma isso é modelo de gestão equivocado isso é uma política salarial equivocadíssima na nossa cidade que está sendo adotada pelo executivo tanto que hoje 51% do orçamento do nosso município é gasto com folha de pagamento hoje nós temos carência vereador Raul se o senhor procurar não tem professor substituto na rede municipal de ensino porque não tem capacidade não tem margem para contratação hoje vários serviços de assistência social que precisam de cobertura nós não temos capacidade de contratar profissionais porque está batendo na margem prudencial o gasto com folha de pagamento esses médicos recebem esses salários por falta de gestão adequada da secretaria tem médico fazendo 30 plantões no mês que qualidade de serviço que ele está prestando a essa comunidade a sociedade tem que saber o que está acontecendo com o dinheiro dela por isso que nós temos que aprovar vereador Carlão empréstimos dessa casa porque tudo aquilo que se arrecada no nosso município é com custeio da máquina hoje a sociedade paga somente custear a máquina nós temos menos de 3% do orçamento para o investimento me honra com a parte vereador vereador larildo quando a excelência falou da secretaria de saúde eu sempre me debato sobre isso porque quem está em casa ouvindo acho que todos os médicos ganham isso o que houve a vereadora telma fez uma solicitação esse médico que ganhou 61 em fevereiro sobraram agora quanto a gestão de plantões pode ser é outro problema mas os médicos a grande maioria dos médicos a grande maioria dos médicos não ganham esses salários não a minha esposa é médica da rede pública de saúde então eu sei que os médicos ganham um salário e não é essas coisas agora esses médicos que ganham 40, 50, 60 tem que saber porque eles ganham isso o senhor vossa excelência podia fazer baseado no artigo no artigo 18 fazer um pedido para que explique porque que esse médico ganhou isso a maioria dos médicos ganha 5, 6 mil reais e médico que tem já para aposentar minha esposa está para aposentar e ganha isso vereador eu não tenho a minha discussão não são com a com a categoria médica quando o jogador entra no campo para jogar ele é sujeito a regra não é ele que define a regra ele é sujeito a regra quem define a política salarial é o gestor não são os médicos e se você pegar se o senhor pegar os meses abril foi 40 maio foi 50 o mesmo médico vereador então o modelo não é o problema não é o médico o problema é o gestor o problema é o modelo de gestão e quando nós estabelecemos modelo de gestão equivocada nós temos consequências desastrosas nós não temos capacidade aquilo que os outros vereadores declararam nessa tribuna de investimento então a transparência é fundamental seu presidente o senhor permite a parte do vereador Paulo é mínimo é fazer das palavras o vereador faria minhas palavras é exceção esses médicos mas vale a pena levantar o que seja a maioria dos médicos trabalha e trabalha corretamente e ganha muito muito menos que isso é por isso para terminar seu presidente a UPA do Redentor Gásio está fechada e vai fazer aniversário porque o modelo de gestão adotada no nosso município comprometeu o investimento a capacidade de gestão por isso que está fechado porque falta médico e falta enfermeiro para contratar não tem capacidade de contratação isso é uma vergonha próximo vereador escrito o vereador Fabiano Mariano que pede a palavra terá por 10 minutos senhor presidente colegas vereadores funcionários dessa casa imprensa público que acompanha na nossa galeria amigos e amigas que me veem pela TV Prevê TV Câmara muito boa tarde primeiramente agradeço a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que me deu vereador Fabiano antes que a vossa excelência inicie o seu raciocínio eu queria só voltar a dizer terminando o raciocínio como disse o doutor Paulo que era bom que realmente fosse feito esse requerimento porque a grande maioria dos médicos não ganha isso não como o vereador aí falou 60, 40, 60, 50 dá a impressão que todo mundo ganha muito então eu faço a defesa aqui pelos médicos que se sentem constrangidos como o doutor Paulo sentia de fazer a defesa deles eu faço porque não sou médico mas também não sou bobo sou jornalista advogado a grande maioria não ganha esses salários muito bem primeiramente agradeço a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que me deu senhor presidente os debates sempre acalorados dessa casa mostra a potencialidade da mesma nós envolvidos em vários assuntos discutindo todos os temas polêmicos da cidade com propriedade com responsabilidade principalmente senhor presidente primeiro quero fazer coro aqui a fala do vereador doutor Raul quando quando diz do pronunciamento do senhor governador do estado dizendo do que irá aumentar os leitos de UTI na nossa cidade e aí eu começo a me perguntar problema de gestão existe no município e existe no estado também senhor presidente porque dias antes dias antes o senhor secretário de saúde do estado havia dito que Bauru estava coberto que não havia necessidade de aumento de nenhum leito para o município e agora o governador ouvindo talvez o clamor desta casa as cobranças feitas por esta casa com um papel fundamental da imprensa cobrando esta situação diz que irá aumentar os números de leitos de UTI na nossa cidade espero senhor governador que isto se concretize que o aumento desse número de leitos nesse início possa começar a amenizar o sofrimento daqueles que estão nos corredores das unidades de saúde esperando vagas para internação quando assumiu a FAMESP nos foi passado que estaria se resolvendo um problema e o problema persiste estou para dizer que mais agravado do que já estava são pessoas e mais pessoas nas unidades e os leitos não tem estou dizendo isso para dizer que problema de gestão existe em todos os lugares e nessa questão da saúde pública na questão das internações a responsabilidade é tão somente do governo do estado e nós iremos continuar combatendo este bom combate continuar cobrando e pedindo e aí junto com o vereador Raul essa audiência e com o governador para mostrar a necessidade a real necessidade do que acontece nos nossos corredores é inadmissível uma situação como essa numa semana o secretário do estado diz que está tudo bem na outra o governador anuncia o número de leitos o senhor ouviu a câmara governador e não o senhor secretário o seu secretário do estado e isso é bom mostra que o senhor está antenado na situação mas nós queremos mais e precisamos de mais e iremos cobrar muito mais senhor presidente discurso do vereador Roque me fez relembrar uma outra situação em que nós precisamos voltar a discutir nessa cidade com extrema urgência porque não diz respeito só a esta cidade diz respeito talvez ao Brasil ao território nacional e eu estou falando do sistema de cobrança de juros que é feito pela Caixa Econômica Federal no que diz respeito aos empréstimos destinados aos poderes públicos constituídos nós devemos senhor presidente iniciar essa discussão marcar a reunião que ficou pré-agendada na Caixa e começar a discutir a cobrança dos juros que é feito pela Caixa Econômica Federal no levantamento prévio extra-oficial feito pela consultoria financeira desta casa nos mostra que um outro tipo de cobrança de juros não essa estabelecida pela Caixa Econômica faria traria melhor dizendo uma economia de cerca de 10 milhões só em cima deste contrato de pavimentação que nós aprovamos nessa casa de leis então nós temos que liderar senhor presidente um movimento para que a Caixa possa rever esta cobrança a população senhor presidente ela é carente de vários serviços municipais e é por isso que quando é apresentado um projeto como esse nós temos que aprovar mas nós temos que passar a discutir o modelo que é imposto ao município que é imposto ao município e que sai do bolso nosso do bolso da população a Caixa é um banco de fomento e não mostra isso quando apresenta os projetos então a fala do vereador relembrando o projeto do PAC fez com que eu recordasse desse assunto e acredito que nós com isso possamos fazer um grande movimento que possa atender a necessidade nacional senhor presidente nós temos que discutir isso com seriedade propriedade e muito rápido e iremos assim fazer conforme for dependendo do andar da carruagem pode ser proposto sim uma ação civil pública para que seja revisto essa cobrança no meu entendimento exacerbada que há do banco público da nossa do nosso do nosso país senhor presidente um outro assunto que eu quero tratar nesta casa também e eu acredito nós temos que começar o município a desenrolar e a resolver as questões dos resíduos sólidos na nossa cidade nós temos uma lei que foi aprovada por esta casa em 2009 a lei número 5.852 que disciplina as ações necessárias e os procedimentos para os resíduos sólidos no município e ela ainda fala no seu artigo primeiro parágrafo segundo fala das ações de melhorias e das áreas de melhorias previstas nessa lei que possam ser descartes de materiais da associação a associação que hoje é conveniada com o município senhor presidente ela tem um papel fundamental na sociedade por quê porque ela faz o transporte dos resíduos gerados pelos construtores ou pelas pequenas reformas vereador Sakai são é a associação que faz isso e só pode fazer o transporte dos resíduos sólidos na nossa cidade as empresas que estão conveniadas com o município só elas podem fazer o transporte de resíduos sólidos e aí o sistema hoje implantado na nossa cidade precisa começar a desenrolar a tirar do papel algumas situações que estão nelas colocadas como por exemplo nós precisa ser implantado o modelo senhor presidente do poluidor pagador por exemplo vereador Sakai quem polui paga pelo que fez e aí nós precisamos implantar a cobrança pelo descarte nós temos que ter o descarte corretamente feito na nossa cidade e ecologicamente correto também nós precisamos implantar uma uma sigla que é extremamente importante no andamento desse processo é implantar a CTR a CTR nada mais é do que o controle de transporte de resíduos com essa CTR implantada o município implantando isso e isso o sistema quando eu digo o sistema é a própria prefeitura e as entidades privadas e o sistema da prefeitura é feito pela CEAR pela SEMA e pela Secretaria de Obras tem que desenvolver este projeto o CTR nada mais é do que um controle de transporte de resíduos onde a prefeitura terá acesso a todas as caçambas depositadas no município e aí e o mais importante a prefeitura fazer a fiscalização dela a fiscalização do que está sendo depositado a prefeitura só terá a capacidade técnica senhor presidente já finalizando o meu discurso assim que ela implantar no município o CTR o controle de transporte de resíduos e isso deve única e exclusivamente a prefeitura e aí num projeto futuro e mais audacioso senhor presidente a prefeitura pode fazer igual as outras cidades fazem por exemplo Jundiaí que tem chipada todas as caçambas online vereador Moisés ela acompanha onde está todas as caçambas o que está sendo depositado nelas e aí podendo fazer sem a utilização de sequer um fiscal não precisa ter nenhum fiscal ela faz com uma pessoa sentada ela pode gerar o alto de infração ou não e liberar essa caçamba para o descarte correto ou não então nós temos que avançar nessa discussão senhor presidente e espero que os órgãos envolvidos nisso possam fazer isso com celeridade para que nós possamos ter aí um descarte responsável na nossa cidade obrigado senhor presidente senhor presidente nobres vereadores vereadora todos que nos assistem hoje aqui na casa que hoje está uma casa com o maior número de pessoas aos colegas da BATRA também presentes aqui nos assistindo aos estudantes do movimento estudantil da UNESP muito boa tarde a todos a todos que nos assistem em casa eu gostaria hoje de trazer mais uma vez a ciência dos que estão aí nos assistindo mais um trabalho executado daquela linha de trabalho que nós estamos realizando estamos trabalhando e gostaria de pedir a TV Câmara que trouxesse algumas fotos para que todos possam acompanhar trata-se da rua Adolfo José Pereira que é a ligação ali entre o Bauru Shopping e o Walmart uma reivindicação já antiga dos ali usuários funcionários de ambos os setores ali ali existia uma dificuldade muito grande de travessia então está aí mais um serviço realizado com toda a segurança com toda a autonomia para que as pessoas possam atravessar essa rua será implantado ali também semáforos de pedestres ou seja mais uma vez a gente pensando no pedestre para que ele possa ter a segurança e a dignidade no direito de ir e vir dele e por aí vamos tocando em vários setores ainda da cidade passo a passo mostrando para vocês mais uma vez a parceria da divisão de obras fazendo um belo trabalho divisão de pintura da Endurbi a engenharia de trânsito da Endurbi trabalhando perfeitamente em conjunto para trazer esses benefícios para a nossa cidade mais uma vez agradeço a essa colaboração e atendimento de todos para este projeto de grande importância ok queria aproveitar e agradecer também a secretaria de obras que este final de semana também realizou um trabalho de melhoria em frente à igreja Santo Antônio os fiéis lá da Santo Antônio ficaram muito gratos com essa melhoria que foi feita ali na na rua da frente da igreja de Santo Antônio muito obrigado ao senhor secretário e deixar aqui um recado também nós agora me colocando presidente como farmacêutico nós farmacêuticos teremos esta semana na sexta-feira entrega da sede própria do Conselho Regional de Farmácia onde tive o prazer de atuar há anos atrás como diretor da regional hoje sendo liderada por um grande amigo e fazendo um ótimo papel que é o doutor Fábio Valentim que está à frente da seccional do Conselho Regional de Farmácia aqui de Bauru uma casa ótima na rua Manuel Pereira Rola 1414 que está lá estará recebendo lá os farmacêuticos e todos os convidados para a sua inauguração oficial na sexta-feira próxima a partir das 19 horas então eu quero deixar os meus parabéns aqui ao serviço prestado pelo nosso grande amigo Fábio Valentim à frente dessa diretoria e também a todos os farmacêuticos que compõem as comissões que ali existem comissão de farmácia comissão de ética todas as comissões que promovem esses trabalhos dentro da nossa seccional é um prazer mesmo estar trazendo essa notícia hoje para vocês como um farmacêutico que sou eu trazer que estamos ganhando uma sede própria e que teremos a presença aqui de todos os farmacêuticos de São Paulo presidente vice-presidente diretores e muitas outras personalidades da profissão aproveito também para voltar ao assunto aqui que já foi discutido é trazer até o nosso colega vereador Mantovani trago o recado vereador o secretário Milton Monte não esqueceu não do seu projeto é um projeto rico sim e é um projeto que nós farmacêuticos também estamos cobrando e temos um cuidado muito especial para que ele ocorra então o recado foi dado ele não esqueceu da sua indicação e está tratando com muito carinho vamos voltar a falar sobre esse assunto um assunto de extrema importância que é o remédio em casa assim como vossa excelência já colocou e muito bem dito aqui nessa casa senhor presidente era isso para hoje muito obrigado próximo vereador exquisito novo vereador Fabiano Mantovani que abre mão da palavra próximo vereador exquisito novo vereador Francisco Cardigóes que pede a palavra e a terá por 10 minutos senhor presidente vereador vereadores vereador telespectadores das tvs ouvintes da Ouro e Verde pessoal que está aqui assistindo a esta sessão ordinária na galeria boa tarde vários assuntos me trazem aqui hoje na tribuna tentei organizar aqui talvez não dê tempo de tratar a todos mas primeiramente eu gostaria de agradecer e eu faço isso em nome também do nobre presidente Sandro Bussola e do nobre vereador Roque Ferreira do atendimento que nós três fizemos e tem até as datas aqui das solicitações eu fiz a primeira solicitação a Indurbi em 21 de novembro de 2011 o Roque Ferreira reforçou o pedido em 3 de agosto de 2012 e o Sandro reforçou em 11 de março de 2013 que era um problema sério que nós tínhamos ali no viaduto que transpõe os trilhos da Estrada de Ferro na Nações Unidas sentido bairro centro centro bairro as grelhas estavam tanto nos dois sentidos abaixo do nível do asfalto e todos os motoristas e motoqueiros quando ali chegavam iam para a pista central nós temos lá três pistas e eu como moro no Parque Vista Alegre é o meu trajeto diário eu presenciei vários várias batidas felizmente nenhuma letal mas várias batidas várias freadas enfim era um local realmente que precisava de uma melhoria e nós estamos soltando o rojão e agradecemos porque o Carlão pediu em novembro de 2011 com o reforço do Roque com o reforço do Sandro nós conseguimos esta grande melhoria para os motoristas motociclistas e motoristas de uma forma geral em nossa cidade um outro assunto que foi inclusive manchete do Jornal da Cidade com relação a uma nova arma letal que está sendo utilizada de forma inconsequente pelos nossos jovens pelos nossos adolescentes e alguns adultos inconsequentes que essa nova linha cortante que vem do Chile é fabricada no Chile que tem o poder quatro vezes maior que o acerol que nós sabemos que é feito virador Montovalli com cola e com caco de vidro moído que eles colocam nas linhas das pipas e nas competições um querendo derrubar o outro e agora a gente vem combatendo o acerol surge essa nova linha chilena então eu faço esse apelo às autoridades competentes para que intensifiquem principalmente nesse período de férias a fiscalização para que mais vidas não sejam ceifadas por conta desta arma letal reafirmo que é o acerol ou agora essa linha cortante chilena aí com o poder quatro vezes maior de cortar as suas vítimas eu fiz um projeto de lei em 2012 justamente para criar uma semana educativa para os nossos jovens para as nossas crianças na rede municipal para que este caso do acerol nas pipas fosse tratado de forma madura pelos nossos formadores mas infelizmente até o momento eu não vi nenhuma ação e se já está acontecendo essa ação eu peço desculpa a secretária e todas as diretoras de divisão mas eu gostaria inclusive de participar dessa ação de conscientização das crianças do real perigo que é a utilização do acerol ou muito mais agora desse novo dessa nova linha cortante que vem do Chile o projeto infelizmente deu vista iniciativa o parecer do nobre assessor jurídico deu pela inconstitucionalidade na época nós retiramos o projeto encaminhamos para o prefeito e o prefeito sensibilizado e achando realmente que era uma coisa que deveria acontecer na nossa rede municipal ele encaminhou para cá e foi aprovado depois por unanimidade então o que eu peço é que esta conscientização realmente aconteça esses cursos de formação de orientação aconteçam na rede municipal e oxalá na rede estadual agora eu gostaria de colocar também aqui uma solicitação muito importante é com relação ao viaduto o viaduto que transpõe a Marechal Rondon na altura ali do trevo da Santa Luzia nós temos ali um problema seríssimo e eu gostaria que vocês prestassem atenção o viaduto é este nesta foto ainda não dá para perceber o problema aí sim eu gostaria que vocês da TV da técnica esperasse um pouco aí nessa imagem antes de mudar para a próxima essa mostra a gravidade embaixo daqueles daqueles paus ali de eucalipto mostram exatamente o problema o rio foi sendo o leito ali nessa nesse local foi afundando foi afundando com as enchentes com as enxurradas com todo o material que é jogado no rio de forma inadequada e aquela coluna está praticamente suspensa colocando em risco essa grande obra e logicamente vidas e ali nós sabemos que passam veículos de carga pesada triciclos caminhões né com três carrocerias de cana enfim com um peso absurdo mais de 30 toneladas 40 toneladas olha aí esse detalhe a parte de baixo está oca aí foi lá não sei se a concessionária se foi o DR que eu sei que isso não compete ao município e fez esse paliativo aí que não resolveu não resolveu esses paus estão servindo inclusive para aumentar o problema porque toda a sujeira toda a lenha todo material inservível que desce enrosca ali fazendo com que a água adentre cada vez mais essa essa erosão então eu faço um pedido aqui eu vou fazer eu sei que não é culpa do prefeito mas eu peço direto para o prefeito para que encaminhe um pedido à concessionária se não for a concessionária ao DR ao governo do estado para que tome providências urgentes antes que coisas piores possam acontecer eu estou acelerando aqui a minha fala normalmente eu falo de forma pausada hoje eu saí de um calhambé que entrei numa Ferrari Fórmula 1 para ver se eu conseguia falar tudo todos os assuntos foi colocado aqui pelo vereador Faria Neto pena que não está no momento aqui no no local no plenário a questão da vicinal Barra Grande Rio Verde Aeroporto eu vereador Francisco Caras de Góes na inauguração da FATEC quando aqui esteve o governador na época o Serra eu entreguei um ofício em mãos solicitando este asfalto e o na época o governador que é o Serra assumiu disse que iria tratar com carinho só que um carinho que está demorando para chegar a entrega desse ofício foi quando inaugurou a FATEC ou o governador se esqueceu ou engavetou então com todo respeito assessoria do deputado Pedro Tobias eu sei que está antenado na minha fala nesse momento que faz esse pedido ao governador para que esse benefício que esse asfalto aconteça é um sonho daquela região há muito tempo e vai ser economicamente correto vai desperdiçar menos combustível porque o pessoal que realmente que vem de Havaí presente Alves Lins Aracatuba para chegar até o aeroporto tem que vir aqui no trevo do Gasparini Colina Verde para depois retornar na Bauru e a Canga então essa melhoria tem que acontecer o quanto antes com relação aos leitos de UTI o Fabiano Mariano disse que agora agora de forma quase que milagrosa o governador Geraldo Alckmin resolve ampliar mais 12 leitos de UTI na nossa cidade puxa vida está sensibilizado está sensibilizado o que? é a casta de votos é porque está chegando a eleição do ano que vem aí vem passar um mel na boca da população e nós sabemos que não são 12 leitos que vão resolver o problema doutor Raul o senhor muito bem colocou que nós precisamos de no mínimo 100 leitos aí vem aqui como se estivesse fazendo dando esmola para a população de Bauru e região 12 leitos de UTI a mais governador nós precisamos de 100 leitos não de 12 só para concluir presidente resíduos sólidos fala também do Fabiano Mariano eu passo sempre para ir em Arealva que eu tenho uma pequena propriedade ali perto de Santa Isabel eu estou ficando preocupado eu não sei qual que é a finalidade naquele bolsão de entulho que tem na Vila São Paulo e o vereador Natalino já colocou inclusive e ilustrou isso através de fotos talvez vereador Natalino os responsáveis estão querendo criar no continente latino-americano mais um pão de açúcar ou quem sabe outro pico da neblina porque nós percebemos que o nível dos entulhos já está ficando acima do nível da rodovia daqui a pouco nós vamos ter que ter elevador para levar os caminhões no segundo patamar terceiro para estar jogando os entulhos então por favor providências urgentes nesse sentido muito obrigado senhor presidente portanto agora nós vamos para o intervalo regimental ah Luiz Carlos Bastazzini dispensou da palavra portanto agora nós vamos para o intervalo regimental está suspensa sessão às 17 horas e 55 minutos primeiro